O que eu tenho visto, não tem dúvida, que são os canais digitais, a tecnologia, né? E aí é chegar nesse robô, essa conversa desse robô com os clientes ser mais familiar. Esse é um grande desafio das organizações, porque o chatbot tá aí, ele vai continuar, ele vai estar em alguns canais, ele vai resolver alguns problemas, como a Adriana colocou, três horas da manhã, eu entrei no chat da empresa e o robô resolveu pra mim aquilo que eu precisava. Mas essa conversa do robô, ela precisa ser mais familiar, né? Então, vou dar um exemplo daquela empresa que a gente conhece, que tem uma conversa no Instagram muito legal, como se fosse uma pessoa conversando com a gente sobre o filme, né? Gostei muito daquele filme, aí a empresa que tá lá no Instagram responde, Ah, é verdade, mas aquele ator é bonitão, né? A empresa é como se fosse uma pessoa respondendo ali, né? Então, faz parte daquele momento ali de conversa. Então, acho que a conversa tem que ser mais familiar e mais personalizada, né? Cada vez mais. Acho que essa é uma tendência e um desafio. É que quem está... Existe alguém criando texto pro robô falar. Sim. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, eu entendo que são os atendentes que muitas vezes tiveram a sua tarefa substituída por um robô, mas ele sabe atender, ele estava na linha de frente durante um tempo. Ele tem essa experiência, ele tem esse conhecimento, essa habilidade. Então, ele tem que estar fazendo a curadoria do conteúdo desses robôs, né? Essa pessoa que tem que estar lá no back office agora, criando as conversas, tornando, né? Como a gente tá falando aqui, que a tendência é tornar essa conversa mais familiar, mas quem vai fazer isso? Eu acho que quem vai fazer isso são as pessoas que estavam na linha de frente, porque elas têm competência pra isso.